Oh! 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 Cuidado, Sr. Simões! Peço-me-se a desculpa, Sra. Cristina, vai incomodar. Peço-me-se a desculpa, Sra. Cristina, já está incomodar, mas... Sabe que eu trabalho de noite? Sim, Sr. Simões. E uma pessoa que trabalha de noite tem que dormir de dia. O som da noite não é igual ao do dia. Mas, Sr. Simões, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, desde que a Sra. Cristina veio para aqui. Eu gosto de mim, mas acho que sim. O maior respeito para a Sra., acho que é uma profissional incrível. Só que quem é que me diz a mim que eu durmo? Eu até desligo o aparelho e tudo. Mas é para aqui. Você até vem assim. Rob e de pijama e tudo, credo. E ainda se constipa. Eu estava a dormir. Então, afinal, está a cuidar de grava. Então, tu não sabes quem é? Como é que está? Esse agora é assim. Pronto, é padeiro. E é meu vizinho já há muitos anos. O que é que se me fazer na padaria? A minha especialidade é aquela carcaça de risco ao meio. Não me diga que ponha a mão na risco. É o chamado... Então, é espioca ao padeiro? Não, não, não. Por acaso são as minhas favoritas. Não, mas deixa aqui há quanto tempo? Não deixe porque eu não tenho conseguido trabalhar. Porque o som da noite não é igual ao do dia. Eu já, já... Você também é padeiro há quantos anos? Eu. Eu, eu, eu sou padeiro há... Então, agora é que não se há pointuani a... Vivo, vivo, vido, vivo, vivo, vivo... Vinte e dois anos, quer mais? Quais a habilidade? Entra lá que a professora tá portando. Eu, eu não quero encosto. Pera. A professora tem de dormir, homem. Eu ia dormir, a senhora, pra eu entrar. Sei lá. Então, abre a porta, Ruth. Vai ou fica? Não, não, vou fica, vai. Aí eu vou, eu vou, você fica. É assim, o que eu queria, era só que... Eu vou falar assim um pouco mais, mais. Não, pode entrar, ok? É o pé assim mesmo, diga. O resto, estejam à vontade. Eu vou ter, é assim, não é o barulho aqui dentro de casa, pois não? O? O barulho de casa? Não, não, eu entro e saio, é um taquista maluco, né? Ah, isso é autor russo. Não, 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 não. Quer dormir, então? Pepe, é. Então não é voz da Cristina? Uma louca cai que há de light, que eu já não vou lá, tá bom, não, não. É bom, vai comprar o seu carro. Ó, senhores irmãos, faça assim. Vá tentar dormir um bocadinho e daqui a pouco já vem e até como um bolinho com roupas de rostana. Sabe quem é o ruba? Eu sou a senhora que eu gosto de fazer pão. Eu gosto de fazer pão. Eu gosto de fazer pão. Mas olha lá, eu vou tentar avisar toda a gente, mas sabe que é de dia as pessoas acham que podem ir pronto, fazer brulho, que ninguém está a dormir, não é? É que eu preciso descansar. Agora eu tenho uma consulta. Então que horas é que depois entro na padaria? Eu tenho uma consulta no hospital de Beatriz Anselo. Fazer? Eu tenho uma tendinite na clavícula e eu tenho tendinite na clavícula e eu tenho tendinite na clavícula a fazer o risco ao mais. Não, não consigo, não consigo. E que você disse, volta mais ou menos do quê? Minha hora? Minha hora está pronto. Pronto. É pá, desde que o pão possa dormir um bocadinho. Qualquer 20 minutos dá, não é? Dá, dá. Mas olha que isso tem tendinite, deve ser de amassar o pão. É de amassar o pão. É de amassar o pão. Vá, minha irmã, até já. Cuidado ali, sabe? Já volta, vai? Obrigado. Até já. Até já, obrigado.